E aí galerinha, beleza? Camarando? Mais uma vez e hoje veremos juntos mais um vídeo do Fute Paródias Dessa vez, mais uma vez, né? Só mais um pouquinho de resumo sobre o que tá acontecendo na Copa do Mundo nos últimos dias Então sem mais enrolas, vamos para a Copa Azica em 1, 2, 3 Essa música original eu nunca ouvi, tá? Só pra deixar claro Olha, essa parada do time de Senegal, eu ouviu, achei muito foda Mano, os vídeos da Copa são maravilhosos, né? Eu nunca odiei tanto um gol quanto eu odiei esse, tá? Vamos lá, velho O pessoal da Haiti tá torcendo com o Brasil pesada mesmo, tirada Caralho, eu tô arrepiado lembrando de tanta coisa boa que tá acontecendo nessa Copa, velho Isso é verdade também Caralho Mano, na real eu tô arrepiado, bicho Eu compartilhei esse vídeo, eu faço, velho Esse vídeo do Senegalês cantando com o Japão Eu tô, tipo, batendo com o gelo no ritmo da música aqui embaixo, velho Por favor, não duvide, quer bater de frente é melhor que evite Verde, amarelo, que é muito delíce Ei, mano, a Copa é Zika, Zika Ah, 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 ah Ei, mano, a Copa é Zika, Zika Ah, 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 ah Ei, mano Eu vi isso ontem Velho Honestamente, Leon, Dezão Essa música eu vou pegar o MP3 e jogar pro meu celular agora, tá? Porque, tipo, a letra me lembra de tanta coisa foda Tanto vídeo foda, imagem foda Que eu vi já durante esses dias de Copa, mano Sensacional, peraí, deixa eu tirar até notebook aqui da frente, peraí Eu até falei pra vocês, né, durante o vídeo Que, tipo, eu sou apaixonado por One Piece Eu amo One Piece Mano, quando eu vi aquele vídeo do cara de Senegal Cantando a abertura de One Piece Com os japoneses, velho Eu arrepiei inteiro Eu, tipo, lacrimejei quando eu vi o vídeo pela primeira vez Compartilhei no Twitter Eu fiz, olha, só de lembrar tô lacrimejando de novo E, tipo, velho A Copa do Mundo O principal motivo pelo qual eu amo a Copa do Mundo É essa interação entre culturas São as novas emoções São os novos contatos A Islândia na primeira Copa O Panamá na primeira Copa Tipo, velho O Panamá tomou de 6x1, velho Mas só pelo simples fato deles fazerem um gol Eles estavam comemorando Como se fossem campeões mundiais Eles estavam comemorando mais do que a gente comemora Quando o Brasil é campeão da Copa do Mundo, velho Porque, tipo, cada país Tem a sua própria história Cada país tem a sua própria cultura E, tipo, ver essa interação Então, mano, não só nesse caso Eu vi, tipo, vídeo recentemente desses dias De, tipo, argentinos e brasileiros Se juntando numa rua de Moscou Se eu não me engano Cada um, tipo, cantando música Pra zoar a seleção adversária E, no final, todo mundo se abraçando Se cumprimentando Sem nenhum tipo de violência Mano, são coisas assim Que me fazem se ficar apaixonado pelo esporte, sabe? Tá certo que eu sou um viciado Em tática Tá certo que eu sou um viciado Em aprender a parte tática Técnica E tá pra entender o jogo Como se fosse um xadrez da vida real Como realmente o futebol é Jogado em alto nível Mas essa parte emocional Essa parte ali do povo Essa parte de interação entre as pessoas Principalmente durante a Copa do Mundo Me deixa feliz pra caralho Eu tô lacrimigando até agora Tô arrepiado até agora Leão, Dezão Obrigado por me lembrar de todas essas Paradas fodas que aconteceram Nos últimos dias Valeu mesmo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Eu volto mais tarde Pra comentar sobre o jogo da Argentina, tá? Eu tô gravando isso aqui Antes do jogo da Argentina Então, eu não tenho Eu vou torcer pra Nigérico Com todo o meu amor do mundo E aí no final do dia Eu vou postar um vídeo aqui Comentando o que eu achei Sobre o jogo de Argentina e Nigéria, tá bom? Até mais tarde Falou Tchau, tchau Foi